Fala, loidões! Como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje nós vamos dar continuidade aqui aos conteúdos do livro. Nós vamos começar uma frente nova, nós já conversamos sobre ela na aula ao vivo, na aula online. Mas agora eu estou preparando um vídeozinho para vocês aqui, um pouco mais de detalhe. Então se liga aqui, para você acompanhar essa aula, você vai abrir aí o seu livro 7, Física 4B, na página 1. Tá bom? Então o nome dessa frente nova aí chama Hidrostática, né? Estática significa repouso, hidro tem a ver com fluido. Tá? Então é a área da física que estuda os fluidos em repouso, ou seja, os fluidos em equilíbrio. Tá? Eu estou citando a palavra fluido, então o que o fluido compreende? Fluido significa a fase líquida e a fase gasosa da matéria. Tá bom? Então toda vez que eu falar fluido, eu estou falando ou de líquido ou de gás. Bom, para a gente começar a estudar a hidrostática propriamente, eu preciso definir algumas grandezas com vocês antes de começar o conteúdo, né? De fato. Então a primeira grandeza que eu vou definir com vocês aqui é essa grandeza que é chamada massa específica, que eu vou usar a letra Rho para representar a massa específica, beleza? Então olha só, qual é a definição de massa específica? A razão entre a massa de uma substância, e eu grifei substância aqui não foi à toa, e o volume ocupado por ela. Agora, o nome não é massa específica? Bom, essa palavra específica significa, ou traz para nós a ideia de que cada substância tem o seu valor, é como se fosse o CPF ali das substâncias, tá bom? Beleza? Aí agora traduzindo esse texto para a matemática, nós vamos ter essa ideia aqui, que a massa específica vai ser a razão entre a massa da substância e o volume ocupado por ela. Então como eu disse, cada substância tem a sua massa específica. Agora vamos conversar um pouco sobre as unidades de medida. Então olha só, massa específica é a razão entre massa e volume. Massa no sistema internacional de unidades, nós vamos falar em quilograma, e volume em metro cúbico, beleza? Então a unidade de medida no sistema internacional de unidades de massa específica vai ser quilograma por metro cúbico. Agora, nós vamos encontrar outras unidades de medida, tá? A que nós vamos mais encontrar vai ser essa daqui, ó, dos problemas, né? Aqui, ó, grama por centímetro cúbico, também é verdade. Porque, olha só, massa em grama e o volume em centímetro cúbico. E aí, só para, por, né, o desencarre de consciência, caso aconteça isso, né, algum problema, falar em vez de centímetro cúbico, falar em ml, você tem que saber que 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Aí, olha só, eu trouxe essa tabela aqui, só para exemplificar melhor o que essa grandeza se trata, né, ou trata. Então, veja bem, essa coluna aqui é a coluna de massa específica aproximada em grama por centímetro cúbico, tá? Então, eu vou escolher um volume de 1 centímetro cúbico para eu analisar ali qual das substâncias vai ter mais matéria dentro, ou compreendida nesse volume aí. Então, olha só, então, por exemplo, se eu escolher 1 centímetro cúbico de etanol, 1 centímetro cúbico de etanol, olha quanto em massa tem nesse centímetro cúbico, 0,78. Agora, vamos comparar com o valor maior de todos da tabela aqui, que é a platina. Então, 1 centímetro cúbico de platina tem 21,40 gramas em massa, ou seja, a platina concentra mais matéria dentro de um mesmo volume do que o etanol, por exemplo. Então, a massa específica vai trazer para a gente essa ideia aí de quantidade de matéria compreendida dentro de um volume, tá? Em geral, o peso daquela substância, vamos falar assim, lembrando que peso é o produto entre a massa e a aceleração da gravidade. Agora, uma outra grandeza que eu tenho que definir com vocês é essa grandeza aqui chamada de densidade, tá? A densidade tem uma ideia bem parecida com a massa específica, só que ela fala do corpo, né? A gente fala assim, ó, a razão entre a massa de um corpo e o volume ocupado por ele. Note que eu estou falando de corpo aqui e antes eu estava falando de substância. Qual a diferença? Ora, um corpo pode ser composto por várias substâncias, tudo bem? Então, se eu estiver falando de um corpo com uma substância só, a densidade desse corpo vai ser igual à massa específica do material que é composto desse corpo. Agora, eu estiver falando de um corpo composto por várias substâncias, então a gente não tem que falar de massa específica dele, nós temos que falar de densidade, tá? Como a fórmula é igual, a unidade de medida também vai ser igual, que é quilograma por metro cúbico. Agora, suponhamos que algum problema apareça, é, uma unidade de uma grande, enfim, a densidade em uma unidade, você precise trabalhar essa unidade e transformar ela para outra unidade. Por exemplo, eu quero transformar quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, como que a gente faz isso? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é isso aqui, ó, que cada quilograma tem mil gramas, quilo qualquer coisa tem mil qualquer coisa, né? Então, se eu estou falando de quilômetro, quilômetro, então eu estou falando de mil quilômetros. Se eu estou falando de quilobytes, então eu estou falando de mil bytes. Se eu estou falando de quilograma, eu estou falando de mil gramas. Tudo bem. Uma outra coisa é isso aqui, ó, um metro cúbico é igual a 100 centímetros cúbicos. Então, guarda, tenha isso aqui em mente. Então, vamos lá, eu quero transformar quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico. Então, eu já vou começar aqui na parte de cima. Então, um quilograma eu já sei que são mil gramas. Substituir aqui, ó, a ideia aqui. E eu não tenho a ideia de metro cúbico, eu tenho a ideia de metro. Então, como que faz isso? Ora, se eu elevar ao cubo dos dois lados, como eu fiz aqui na linha de baixo, eu já vou ter metro cúbico. Porque, veja bem, um elevado ao cubo é um mesmo, que é um vezes um vezes um. Metro elevado ao cubo é metro vezes metro vezes metro. Então, eu já tenho aqui do lado esquerdo um metro cúbico. E o do outro lado, do lado direito? Ora, cem ao cubo é cem vezes cem vezes cem, ou seja, um milhão. E cm, né, centímetro elevado ao cubo, é centímetro elevado ao cubo mesmo. Então, eu já sei aqui, transformei para potência de dez, ó, peguei esse um milhão aqui e botei dez à sexta, que é a mesma coisa, né? Então, eu já sei que um metro cúbico tem um milhão de centímetros cúbicos. O que eu vou fazer com essa ideia? Aonde tiver metro cúbico, eu vou substituir por um milhão de centímetros cúbicos. Então, olha só o que eu botei. Aí, o que eu fiz nessa linha? Eu abri o número, né? Tirei ele de potência de dez para poder cancelar lá mil em cima com mil embaixo. Aí, olha só o que sobrou na próxima linha, do outro lado da igualdade. Um grama e mil centímetros cúbicos. Transformei de novo para potência de dez, ó. Mil é dez ao cubo, certo? Aí, na linha de baixo, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei essa igualdade, esse termo, e esse último termo aqui, ó, e escrevi uma igualdade. Então, olha só como é que ficou. Um grama por metro cúbico é a mesma coisa que um, perdão, um quilograma por metro cúbico é a mesma coisa que um grama dividido por mil centímetros cúbicos. Aí, eu manipulei essa equação, passei esse cara aqui, ó, essa potência de dez, multiplicando. Olha só o que eu tenho. Então, eu sei que o fator de conversão entre quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico é o mil. Mas eu tenho que decorar todo esse processo? Não. Então, você vai ter que aprender esse diagraminha que está aqui, ó. Então, se eu quero transformar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, eu venho aqui e divido por mil, perdão. Se eu quero fazer o contrário, obviamente, então eu vou ter que fazer o contrário de dividir, que no caso é multiplicar, tá? Simples assim. Então, grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, multiplica por mil. Belezinha? Então, agora eu vou falar de uma grandeza maneira agora. Agora sim nós vamos entrar na hidrostática, com certeza. Então, a primeira grandeza que nós vamos ver é a grandeza chamada pressão, tá? Por definição, pressão é a razão entre a força perpendicular aplicada em uma área. Por que perpendicular? Olha só esse desenhozinho que está aqui do lado. Eu coloquei esse vetor pretinho aqui, representando essa força F. Note que ele está inclinado em relação ao plano da superfície aqui, ó. Então, essa força está representando algum objeto, perdão. Esse vetor preto está representando algum objeto que está causando pressão nessa área aqui retangular. Tudo bem? Só que essa força está sendo aplicada inclinada em relação à vertical, inclinada de um ângulo θ. Aí, olha só. O que a gente sabe da decomposição vetorial? Que essa força, esse vetor preto aqui, eu posso dividir ele em dois. Eu posso dividir ele nesse vermelho e nesse verde. Agora, vocês vão concordar comigo que esse verde aqui não está causando pressão nenhuma. Ele está só, a gente chama de... A engenharia chama-se de cisalhar. Está só cisalhando a superfície, né? Quem está causando pressão mesmo é essa componente aqui. Ou seja, se o objetivo desse objeto que está aqui, causando essa força, representada por esse vetor preto aqui, é causar pressão, eu estou perdendo parte da força, porque esse cara, essa componente, não está causando pressão. Então, só quem causa a pressão é a componente vertical. Por isso, a fórmula fica com essa cara aqui. Então, a força que faz 90 graus com essa área aqui. Tá, menores? Então, no Sistema Internacional de Unidades, força é dada em Newton e a área é dada em metro quadrado. Então, a unidade de pressão vai ser Newton por metro quadrado. Aí, para homenagear um cara chamado Pascal, muito importante para essa área da física e outras áreas, vamos conversar melhor sobre ele. A física fez essa homenagem aí para ele. Olha só, que Newton por metro quadrado é Pascal. Beleza? Tudo bem? Agora, nós vamos para um outro objetivo. Nosso objetivo agora é fazer o seguinte, se liga aqui na ideia. Eu estou querendo, eu coloquei aqui um fluido dentro desse recipiente cilíndrico. Está vendo esse fluido azul aqui? Eu estou querendo saber qual é a pressão que esse fluido causa no fundo desse recipiente aqui. Tá? Qual pressão é essa? Que pressão é essa? Então, meu objetivo é calcular essa pressão. Então, eu fui lá e coloquei a formulinha aqui. Pressão, força sobre área. Beleza? Agora, o que eu sei? Que quem está causando pressão aqui no fundo é o peso do fluido. Então, peso, massa vezes aceleração da gravidade. É a própria força aqui. Então, na próxima linha, olha só o que eu fiz. Onde tinha força, eu coloquei M vezes G, que é a fórmula de peso. Outra coisa que a gente sabe, acabamos de discutir, que é a densidade, não é isso? Então, o que eu fiz? Eu manipulei a fórmula, passei o volume para o lado de lá. Aí, ficou M é igual a D vezes V, densidade vezes volume. Então, onde tiver massa nessa formulinha aqui, eu vou substituir por D vezes V, densidade vezes volume. Olha só como é que vai ficar. Tá vendo? Aqui em cima tinha massa, aí ficou D vezes V. Certo? Aí, outra coisa também que a gente sabe lá da matemática, que o volume desse fluido, o volume interno aqui desse recipiente, como ele é cilíndrico, é facilmente encontrado fazendo o produto entre a área da base, que eu chamei de A, e a altura do cilindro, que eu estou chamando aqui de H. Então, olha só, V vai ser A vezes H, área da base vezes altura. Então, onde tiver a letra V aqui nessa equação, eu vou colocar A vezes H. Olha como é que vai ficar a equação. Então, aqui, aqui, ó, tinha V. Tá vendo aqui em cima? Ficou A vezes H. Como tem A em cima e embaixo, a gente cancela, e aí eu fico com essa equaçãozinha aqui. Qual a importância dessa equação? Note que essa equação diz pra nós que a pressão causada no fundo desse recipiente aqui depende do tipo de fluido representado pela letra D, de densidade. Depende do campo gravitacional, é claro, é quem está atraindo todo mundo em direção ao centro da Terra, e depende da altura de fluido acima daquele ponto. Não depende do volume, nem do formato do recipiente, não depende de mais nada, a não ser da densidade, da gravidade e da altura. Quer ver uma aplicação disso? Trouxe aqui pra vocês, ó, duas apenas, depois nós vamos discutir mais aplicações desse conceito. Veja bem, pessoal, não sei se vocês já repararam, vocês vão mudar pra Dunes Martins, vocês subindo a Dunes Martins, a gente sente um desconforto no ouvido, né? Esse desconforto é causado pela mudança de pressão. Por que que a pressão vai mudando quando eu vou subindo pra Dunes Martins, que é mais alto aqui pra gente, né? Do que Caracica, do que Vila Velha. Então, eu fiz esse desenho tosco aqui, como se fosse o planeta Terra. E aqui, esse morrinho aqui é a Dunes Martins, tá? Aí, essa parte azul é a atmosfera, nós não discutimos sobre a atmosfera ainda, é o assunto da próxima aula. Então, faz de conta que eu tô aqui, faz de conta que eu tô aqui em Vila Velha, né? Ou seja, eu tenho uma camada, eu tenho uma coluna de atmosfera em cima de mim que tem essa altura H. Aí, eu começo a subir Dunes Martins. Ó, dou a volta no morrão, dou a volta no morrão, né? Chego lá no topo. Aí, olha só, a altura de fluido em cima da minha cabeça diminuiu, certo? Então, olha aqui o que eu escrevi. A altura linha é menor do que a altura, ah, H linha é menor do que H, certo? Ou seja, de acordo com o que eu vou subindo na atmosfera, beleza? Deixa eu botar o microfone aqui que ele caiu. De acordo com o que eu vou subindo na atmosfera, a altura de fluido sobre a minha cabeça vai diminuindo. Veja bem, quanto menor a altura de fluido, menor a pressão atmosférica, tá? Menor a pressão em geral. Vamos falar só de pressão agora, como falar de atmosfera não, que eu já não entrei, ainda não entrei nesse assunto. Então, essa é uma das aplicações. Então, quando mais alto eu estou na atmosfera, menor a coluna de fluido em cima da minha cabeça. Então, a menor a pressão causada por aquele fluido ali. Agora, olha essa outra aplicação aqui. Isso aqui é o perfil de uma represa, tá? As represas, em geral, elas têm esse perfil aqui. Ora, professor, por que a gente não fez um retangulinho, né? O cara não fez aqui um cachotão, né? Como é que ele fez esse formato trapezoidal? Para quê? Porque, veja bem, se eu estiver olhando para esse ponto aqui, ó, que está em uma profundidade, aí, H, a altura de fluido sobre esse ponto é esse H aqui, certo? Aí, vocês vão concordar comigo, então, que quanto maior a altura, nós acabamos de ver isso, quanto maior a altura, ou seja, quanto mais profunda, quanto mais profunda o ponto, perdão, maior a pressão causada naquele ponto, tudo bem? Então, veja bem, essa represa, ela tem que resistir a essas pressões, e quanto mais profundo, maior a pressão. Então, para ela resistir, ela tem que ser mais espessa. Então, de acordo com o que eu vou descendo na água, né, em termos de profundidade, eu tenho que aumentar a espessura da represa, justamente para que ela resista a essas pressões aqui, beleza? Ah, professor, mas por que o cara não fez aqui tudo, todo mundo aqui de concreto, né? Por que ele não fez aqui todo mundo aqui de concreto? Porque aí eu ia ter um gasto, né, desnecessário de concreto, de estruturas, enfim, de construção. Então, a engenharia, ela alia, na verdade, a segurança com a economia. Então, a ideia aqui é que ela tem esse perfil justamente porque a pressão, ela vem aumentando de acordo com a profundidade, tá? Com o aumento da profundidade também. Então, lindões, é isso aqui. O que vocês vão fazer agora? Pega os exercícios que eu passei para vocês aí, que eu listei agora na atividade, e manda ver, e a gente se encontra aí na próxima aula, viu, para tirar as dúvidas de vocês, mas vocês também podem tirar essas dúvidas aí via e-mail, beleza? Tamo juntão, aquele abraço! Tchau!